Agora meu pé é claro, solta aquele swingão, vai, dá aquele jeitinho Do jeito que o paredão gosta, pra levantar a poeira Hey, da atualização, o melhor do som automotivo Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho, se você gostar Aí vai voltar pra sentar de novo e mostrar pro povo, quem sabe galopa Eu quero ver você montar no meu esmento, eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sempre o clima Eu quero ver você matar o mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre em cima Vamos embora Bota a friseira, bota a suíça Vim no paredão, é o nome da fera Eu quero ver você matar o mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre em cima Eu quero ver você matar o mesmo Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sempre em cima Você vai montar no meu jumentinho, bem devagarinho Se você gostar, aí vai voltar pra sentar de novo E mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver, quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa de cima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer um movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa de cima Tio Clima, Tio Clima Vai cachorro, vai cachorro Vai de cantor, tamo junto Eu venho ao meu irmão, você fazendo um movimento Fazendo uma lenda Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, bebê Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei Na vaquejada eu chorei O melhor do som automotivo Chorei, chorei, chorei Sabade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena Chorei, chorei Essa é boa demais Bota na pedra Abre a mão e salve o sonho Cinco da manhã, um dia amanhã cem Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá, bebê Procurando uma área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sabade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei Chorei, 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 chorei 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 Lava a queijada De manhã postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no nó Rei da atualização, o melhor do som automotivo Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no nó Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no jeito, nós vamos dançar forró A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no nó A vaquejada começou e vai rolar até de manhã Postei um vídeo convidando a galera no Instagram Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Já tô com minha morena dançada rocha no nó Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Minha botina tá no jeito, nós vamos dançar forró Agora meu parcero é o Jackson Luiz Joia, estamos juntos, ei! Meu nome do Wagner, França é a FIAB Rios Nisso o JG Figueiredo, oh! Arthur Zé Doniz Valeu não ser Deus Vai começar a putaria O MC Vou mandar um refrão Não precisa de citrato Não precisa de citrato Vai, truadão de uísque No modo pitibu bravo Puxa o cabelo dela Vai pitibu raivado 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 Alô mundo dos eletrônicos Rei da atualização O melhor do som automotivo O melhor do som automotivo Vão ver esse grupo Garcia Tamo junto Vou mandar um refrão Não precisa de citrato Vou mandar um refrão Não precisa de citrato Vai, truadão de uísque No modo pitibu bravo Truadão de uísque No modo pitibu bravo Vou mandar um refrão Não precisa de citrato Não precisa de citrato Vai, truadão de uísque No modo pitibu bravo Vai, truadão de uísque No modo pitibu bravo Vai pitibu raivado Pitibu raivado Vai pitibu raivado Vai pitibu raivado Vai pitibu raivado Pitibu raivado Vai pitibu raivado O Wesley cedê Cedê, cedê, cedê Vai pitibu Vai pitibu É pra tocar o Paraná Vai pitibu raivado Vai pitibu Vai pitibu Vai pitibu Vai pitibu E vai movimentando Imagina a putaria E vai movimentando E vai movimentando Imagina a cena Vou por cima Cavalgando Rebolando Devagar E vai sentando E vai sentando Eu quero ver a putaria Eu quero ver a putaria Eu quero ver a putaria Abre a mala papai Bota o som pra gerar Joga no meia dois Pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô Quero ver tu rebolar Desce e vai Desce e vai Desce novinha Devagarinho Ela desce e empina Desce e vai Desce novinha Devagarinho Ela desce e empina Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois, vai lá balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal